Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys! Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara, esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biggie e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net com 353 dólares imensos. Hoje eu tomo aqui mais um dia na série testando caixas. Hoje a gente vai estar testando nada mais, nada menos que a caixa do Elon Musk. Sim, eu estou refazendo essa série. Eu vou testar todas as caixas aí do site novamente. E porque eu perdi muito vídeo dessa série, então eu falei, vamos refazer começando com essa caixinha aqui que muita gente quer abrir, tem vontade de pôr um depósito por um pouquinho mais de 10 dólares e não sabe se é boa. Então bora lá. Bem top. Lembrando de utilizar o código amigo apareceu no começo do vídeo. Lembrando, a série testando caixa é basicamente o seguinte. Eu pego um valor X, que hoje foi 350 dólares, o máximo que eu consegui, e abro tudo dessas caixas de 1, 3 e 4 vezes que eu normalmente o pessoal abre e testar para ver se ela vale a pena ou está valendo a pena, beleza? Se ela der um profit, se ela está com constância de drop, se ela ver alguma coisa rara. E é isso. Os vídeos não são muito grandes, mas também não são tão curtos, dependendo do valor. Olha, 26 dólares, por enquanto um profit e um prejuízo. Uma B3. Mano, essa caixa aqui eu costumava muito dropar essa faca aqui, quando eu abdeia antigamente, já veio bastante. Por ela ser 14 dólares, a chance é um pouquinho maior de essa faca. Tem outras skins legais também, como essa Frontside, essa Orion aqui. Então essa caixa tem umas skins bem legais. O problema dessa caixa, para mim, é essa M4 aqui, essa AUG, porque as duas skins vêm muito baratas. E claro, a Fubus, né cara? A Fubus também, meu Deus do céu. Então, se der sorte, essa Glock aqui vem bem cara. 34, 15, 4... Tá bom, 53. Profit. Beleza. Vamos abrir 4 dela agora. E nosso objetivo é ver quantos a gente vai conseguir chegar no final aí. Começando com o 353, lembrando vocês. Uma M4 se move, então certeza que já é Profit. 38, 11, 11, 63, 49 Profit. Só que essa M4 podia ter vindo bem melhor, né cara? Sem dúvida, essa M4 podia ter vindo bem melhor. É... Bloodsport, Shantico, Shantico. 3, 7... Olha, essa daqui veio cara ainda, velho. 39, perdemos 10 dólares, não foi tão legal. Beleza. Vamos abrir um pouco menos agora. O cara ganhou uma Player 2 no aprimoramento, sorte. Vamos ver. Tá, agora, mano, se essa Glock não vem 30 dólares, deu ruim. 6, 9, 3, deu ruim. Perdemos um pouquinho. Começou a dar ruim ela. Esse é o problema pra mim nessa caixa, ela é muito inconstante. Tem hora que dá muito bom, tem hora que ela não dá muito bom. Vamos ver aqui. Nossa, agora deu ruim. E, mano, veio 15, uma dela veio pro 14. Beleza, vamos abrir agora de 1 em 1, nesse finalzinho aqui, pra testar. Normalmente, o pessoal que vai abrir essa caixa vai querer abrir uma dela, já que ela é bem cara. E vamos ver como que daria se a gente abrisse várias vezes de 1 aqui, se daria bom. Tá, uma deu 12, pagou. Beleza, perdemos ali 5 centavos, 10 centavos. Ah, não. Uma Blaze, uma Faca, uma Simóvel Imperatriz, qualquer coisa aqui seria legal, velho. Uma Faca. Passa, 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 quase, por uma não. M9, Tag, Gertrude, nem se diz, né. Vamos ver. 128. Pronto, sai de Mist. 11,40. Alpe Fogos. E, tamo indo pra última, guys. Tamo indo pra última caixa. Ó, veio uma Blood in the Water. Na última caixa, veio uma skin bem legal. 46. Mano, 353 começamos. Estamos com 344, então a gente perdeu um pouco. É, só veio duas skins consideradas My High Tier. São skins caras. Não deu muita sorte. Veio bastante skins médios. Veio três, na verdade. Veio bastante skins médias, só que veio bastante skins veterano de guerra. Percebe bem ruim. Então, mano, não compensou muito. Mas é uma caixa legal. Se você quiser arriscar um pouquinho nela pra tentar, uma, duas, no máximo aí, é bom. 10. Não recomendo. Porque é 140 dólares e já pode vir, tipo assim, bem ruim. Mas, abrir uma ou duas dessa caixa aí pode não ser tão ruim, tá, guys? Então, mano, se passar, você é God. Se passar, é God. Não, não passou. Então, esse foi eu testando a caixa Elon Musk. Não deu tão bom, mas também não deu tão ruim. Se a gente considerar o bônus aí de depósito que é de 35% do amigo mais 15% do Nick aí, 50% estaria no Profit, beleza? Porque, às vezes, 350 ali, você deposita em 200 e pouquinho. Então, é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. E fui, boa sorte no sorteio.